Ó, não fala que eu tô filmando, olha só, esse é o meu amigo, meu outro amigo, ó, filmando. Ó como eles vêm pertinho, uma família inteira que a gente cria. Olha só, meu dedo, ó, como eles estão pertinhos. Foi meio que eles se acostumaram com a gente, queria que eles ficassem selvagem. Não tem jeito. Não tem jeito.